Graças a Deus Graças a Deus Santo em ti 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 Santo Espírito, Santo Espírito, se tuha palavra, oh Deus, as coisas mudarão. Orando, qualquer necessidade, Deus a resolverão. Orando, de minha vida é o Senhor, as penas e o dolor. Orando, bendita oração, hoje eu posso falar com Deus. Orando, se tuha palavra, oh Deus, as coisas mudarão. Orando, qualquer necessidade, Deus a resolverão. Orando, orando. Orando, bendita oração, hoje eu posso falar com Deus. Orando, orando. Orando, bendita oração, hoje eu posso falar com Deus. Orando, bendita oração. 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 Aleluia, 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 eu feliz de volver, aleluia, aleluia, sí, Senhor. Os que com lágrimas sembraram, o que com os ricos chegaram, o que com os lágrimas chegaram. Os que com os ricos chegaram, o que com os ricos chegaram. O que com os ricos chegaram, o que com os ricos chegaram. O que com os ricos chegaram, o que com os ricos chegaram. O que com os ricos chegaram, o que com os ricos chegaram. O que com os ricos chegaram, o que com os ricos chegaram. Aleluia, 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 aleluia. O que com os ricos chegaram. O que com os ricos chegaram. O que com os ricos chegaram, o que com os ricos chegaram. O que com os ricos chegaram. O que com os ricos chegaram. O que com os ricos chegaram, o que com os ricos chegaram. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.